É o WG Splat Funk, tá bom? Acredita que tu vai chegar, confia, Deus vai te ajudar Persista, não desista, vai pra cima menor, o mundo é seu Persista, não desista, menor, siga em frente Foca nos seus progressos e na melhora dos parentes Não importa sua crença, se é catônico ou crente Todos os sonhos vão se realizar de um dia pra noite, então depende Todos os sonhos vão se realizar de um dia pra noite, Jesus surpreende Todos os sonhos vão se realizar de um dia pra noite, Jesus surpreende Se você tem um sonho de cantar ou jogar bola Persista, não desista, vai chegar a sua hora Se você tem um sonho de ter uma house da hora Piquiado, nem bala, em Paris onde ele mora Não é impossível, basta você acreditar E aquele sonho de criança, você vai realizar E eu só prova disso, história de superação Já fui da vida errada e não quero isso mais não Decidi cantar funk, essa foi minha salvação Obrigado meu Deus grandemente por esse dom Virei cantor de faca e hoje eu sou revelação Virei cantor de faca e hoje eu sou revelação Persista, acredita em Jesus que ele te dá hoje A oportunidade é a chave do sucesso Persista, não desista, menor siga em frente Foca nos seus progressos e na melhora dos parentes Não importa sua crença, ser católico ou crente Todos sonhos vão se realizar de um dia pra noite Então depende Todos sonhos vão se realizar de um dia pra noite Jesus surpreende Todos sonhos vão se realizar de um dia pra noite Jesus surpreende Se você tem um sonho de cantar ou jogar bola Persista, não desista, vai chegar a sua hora Se você tem um sonho de ter uma house da hora Pique a do Neymar lá em Paris onde ele mora Não é impossível, basta você acreditar E aquele sonho de criança você vai realizar E eu sou a prova disso, história de superação Já fui da vida errada e não quero isso mais não Decidi cantar funk, essa foi minha salvação Obrigado, meu Deus, grandemente por esse dom Virei cantor de faca e hoje eu sou revelação Virei cantor de faca e hoje eu sou revelação Persista, acredita em Jesus, que ele te dá a luz A humildade é a chave do sucesso Vai pra cima, manoqueiro Virei cantor de faca e hoje eu sou revelação E aí te viu